Fala aí galera, salve família, aqui tá falando eu sou eu mesmo, vira e teófilo, trazendo mais um vídeo aqui pro canal, puxa a vinheta E dessa vez rapaziadinha eu vou fazer a famosa trollagem, vocês estão ligados que eu sou o rei das trollagens Hoje eu vou trollar minha irmã e minha mãe, fingindo que eu vou dar uma notícia ruim pra elas, eu vou ficar enrolando, enrolando, enrolando E no final eu vou falar uma coisa totalmente aleatória, então é isso, eu quero ver vocês se inscrevendo aí no canal, deixando o dedão no like Bora deixar muito like aqui no vídeo, e eu também quero que vocês ativem o sininho que é muito importante, fechou? Então é isso, bora parar de enrolação e vamos pro vídeo E bom rapaziada, antes de começar o vídeo eu quero perguntar pra você, pra você que tá aí do outro lado da tela Se você já se perguntou como conseguir dinheiro pela sua casa, pela tela do seu celular, com baixo investimento e muito lucro Bom, e a resposta tá aqui no começo desse vídeo, é a Big Trade É uma plataforma muito, mas muito fácil de ser usada Mesmo se você for iniciante nesse mercado aí de negociações Você vai conseguir fazer tudo isso e ganhar muito dinheiro Porque além de tudo isso eles oferecem uma conta, mano Uma conta demo, com 10 mil reais pra vocês treinarem, entenderem tudo e ficarem muito, muito bons nisso Quando vocês estudarem lá a sua conta demo e vocês ficarem expertos, falam Agora eu vou conseguir Você com apenas 30, 30 reais, você vai conseguir abrir uma conta real e começar a negociar E existem tantos ativos pra vocês negociarem Moedas, ações, criptomoedas e muito mais E além disso, em cada ativo tem uma porcentagem de lucro que você pode obter em cada negociação Mano, na moral, é muito top E dessa vez, rapaziada, eu vou mostrar pra vocês como é simples Eu acabei de selecionar aqui umas moedas, euro E agora você vai ver o último preço do ativo escolhido no gráfico E como o preço de mercado foi alterado, subindo ou descendo Depois você digita o valor que deseja negociar Eu vou com 20 reais, depois você clica no verde E pra quem não tá entendendo, rapaziada A ideia é você prever, ou melhor, estudar pra ver se os gráficos vão subir ou descer Isso em um determinado tempo de mais ou menos um minuto Bom, rapaziada, BrickTrade tem tudo, tudo o que vocês precisam Para fazer negociações financeiras É uma plataforma super completa Então tá esperando o que? Clica no link aqui embaixo E usa meu cupom, hein? Não esquece de usar o cupom Ah, e já tava me esquecendo Os métodos de depósitos e saques São métodos tradicionais Como Pix, PicPay Entre outras formas, como conta bancária também E lembrando, rapaziada Suporte em português, 7 dias por semana Sempre que você precisar de um representante Para tirar todas as suas dúvidas, demorou? É isso, é isso, rapaziada Corre pra BrickTrade Rapaziada, é o seguinte Minha mãe já chegou, hein, meu irmão? Eu vou chamar elas agora aqui Pra começar a trollar, já é isso Ô mãe! Mãe! Oi! Vem aqui rapidinho Cadê a Júlia? Cadê a Júlia? Aqui Oi! Eu preciso falar um negócio com vocês O quê? Vai, senta mais pra lá Senta aqui, senta aqui Eu preciso falar um negócio sério com vocês Senta aqui, mãe É o seguinte É... Nem sei como falar isso Eu tô passando por uma coisa Tipo, agora Nesse momento Não sei se vocês perceberam Nesse último dia Eu fiquei meio Estranho E... Sei lá Isso tá me afligindo muito Tô... Tô muito mal, assim Nem sei como falar isso pra vocês Porque realmente Tô sofrendo, sabe? Tô sofrendo muito E... É uma coisa bem pesada Acho que eu vou ter que ir no médico Fazer alguns exames e tal Médico especialista É? É Porra? Eu tô passando por um negócio aí Fala lá o que é, menino Sei lá A Ana Jorge já deve ter até sabido Porque... Tá rindo É, sério, mano O que é que parece que ela vai falar? É que assim, tipo... É complicado de falar Porque... Esse tempo tudo que eu fiquei com isso Tipo... Eu não contei pra ninguém Porque... Eu tava podendo nem sair direito Ir pro lugar E... Sei lá Eu acho que eu vou ter que parar de sair Parar de... Enquanto eu não resolver isso Vou poder fazer mais nada O que que foi? Fala logo, menino Não Fala o que que é Pelo amor de Deus, Vinícius Calma, calma Vinícius, tá deixando a gente preocupada Agora, é sério Eu não sei como que eu vou dizer Mas... É porque... Tipo... Isso é uma coisa que eu acho que todo mundo tem Uma vez na vida, pelo menos Você vai falar ou sei o que? Calma O que é, Vinícius? Tá cansado da internet? Não, não é isso O que que é? É uma coisa... Física mesmo O que aconteceu? Eu vou ter que me cuidar Oxi Física? Morró ainda? Como assim? Sei lá, eu acho que é muito esforço o que eu fiz Não sei Eu acho que eu tô com... Uma coisa O que? Fala logo, Vinícius Vai, para Desembucha 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 Fala logo A Vinícius já tá me irritando, meu Para Fala logo, vai Vai, que a gente tenta resolver É isso Você tá rindo, né? O negócio é sério, mano Mãe, só pra você falar A gente não tá botando fé Eu acho que, né? Eu vou esperar o pai chegar pra... Ah, não A Vinícius vai falar Pode falar Você vai falar agora Vai logo Tô rindo de desespero, mano Não sei se eu falo É um pouco complicado isso Pra falar É realmente uma coisa Tô sentindo muita dor Muita dor Muita dor O que? É porque, tipo assim Tô com um calo aqui, ó Ah, não No pé Eu não sei conseguir andar Vinícius Mano Meu Esmaque-se moleque Muita dor Muita dor Muita dor Muita dor Muita dor Tirou a mãe do trabalho dela Pra falar isso Tô com um calo no pé Idiota Tirou ela do trabalho pra fazer isso Não Fica idiota Tá gravando de novo Ah, não, Maria Não De novo não Vinícius Vai, vai, cá Que dico Ah, não Não, não Ah Tô lá Tô lá Tô lá Tô com um calo no pé Tô com um calo no pé Muito bom, meu irmão Pô, vocês não viram a câmera, né? Gravando Não, né? Não Não, dessa vez vocês acharam que eu estou organizando Mano, você começou a rir Eu fiquei bravo, tava falando um bagulho tipo sério Eu não levo mais muito a sério você. Já me falou tanto ver. Você não faz um estrológio comigo, que agora tudo vai ser mentira pra mim. Ah, mãe. Vamos fazer agora a thumb do vídeo. Vamos aí. Não gostou. Ah, tchau. João ficou escondidinho aqui, né, João? Não sei de nada, não sei de nada, não tô aqui. É isso. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Fala, pessoal, se inscrever, deixar o like aí. Inscreve no canal do vídeo. Mas comigo a última estrológio foi essa. Ah, tá. Chega. Agora, na parte de hoje, vai ser só trolagem pesada, rapaziada. Deixem nos comentários aí qual que vocês querem que seja a próxima trolagem. Não, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, meu coração. E é isso. E aí, Ju? Fala aí, rapaziada. Gente, eu não tava botando fé porque já tô acostumada, mas... Mas, rapaziada, é o seguinte, ó. Agora, a Ju tem canal. Já saiu um vídeo lá no canal dela muito top, então corre lá, se inscreve no canal dela que agora ela é youtuber, esquece. É isso, família. Tamo junto. E é nice. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.